o técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br barra MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM. 105.7 Mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver. Pense biblicamente. Viva biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Agora, na Musical FM. Apresentação, Pastor César Cavalcante. Aiana. Música Se inscreva. 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 Tem aí uma vasta experiência na área de administração para família. Já esteve com a gente aqui algumas vezes. Uma delas num programa especial de três dias. E é muito bem-vindo a voltar a essa casa. Pastor Gisele, bom te receber. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito, 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 muito obrigado. É honroso pra gente estar aqui. É honroso pra gente estar aqui. É honroso pra gente estar aqui, uma alegria e poder revê-lo, né? A gente tem, né? O senhor criou essa conexão, né? O senhor criou essa conexão, né? O senhor criou essa conexão tão preciosa com todos dessa casa aqui. Obrigado. É uma honra pra gente estar aqui. Com a gente aqui também, o apóstolo Luiz Hermínio, pela segunda vez aqui na Rádio Musical. Ele é o fundador do Ministério Mevã e da Comunidade Terapêutica SOS Vida Jovem, um local de acolhimento e tratamento para dependentes químicos. Também é fundador do Instituto Humanitário Educativo SOS Vida Jovem, que atua não apenas na vida da igreja local, mas também em obras sociais. É escritor, tem vários livros publicados, alguns deles eu já vi, já li, sobre diversos temas relacionados à vida cristã e à fé, sendo cinco deles best-sellers, além de proprietário da editora Vinde. O apóstolo Luiz Hermínio é casado com a Iraci, 36 anos, pai de cinco e avô de oito. Maravilha. Bem-vindo aqui mais uma vez, apóstolo Luiz Hermínio. Bom te receber, meu irmão. Glória a Deus, pastor César, Deus abençoe, ouvintes da Musical FM. Bom demais estar aqui. É um privilégio para nós poder compartilhar da obra de Deus, da palavra de Deus e estar aqui com vocês mais uma vez. Para nós é um motivo de grande alegria. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E estamos aí, vamos para a frente, vamos ver o que Deus tem hoje. Estou entusiasmado, rapaz. Tomei café da manhã em Santa Catarina, vou almoçar em São Paulo. Glória a Deus, hein? Glória a Deus, é isso aí. Então você chegou agora há pouco, você veio direto? Rapaz, eu acordo, às vezes a gente está numa correria tão grande que às vezes eu acordo, leva-se uns cinco segundos e dizem, Deus, onde é que eu estou? E para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Eu estou em casa. E pegamos um voo, chegamos aqui. Glória a Deus. Pastor, obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Entendendo o meu chamado, é o tema do programa de hoje. Para entender nosso chamado, precisamos saber qual o propósito que Deus tem nas nossas vidas? Não? Como é que funciona? Eu acho que uma das perguntas mais recorrentes para vocês que são líderes é essa. Pastor, como entender qual é o chamado de Deus na minha vida e como responder esse tipo de pergunta? Eu queria a resposta de cada um deles, começando com o Pastor Juscelio. Eita Deus. Bom, eu particularmente acredito que as pessoas que compreenderam o seu chamado, que deram certo no seu chamado, que se sentiram em algum momento da sua caminhada plena no seu chamado, eles não tiveram clareza sobre o chamado. Eu creio que eles foram muito mais fiel aos movimentos processuais ao qual foram inseridos. Eu fico imaginando que se Deus tinha como um chamado para a vida de José, estar no governo do Egito, entregando pão e comida para todos, e de repente, antes disso, ele passa pelo momento de escravatura, ele passa pelo momento de presídio, ele passa pelo momento servo, na casa de Potifar, porque um dia, quando ele estivesse com a caneta na mão para distribuir comida, ele ia ter o sentimento de alimentar o presídio, o cara do presídio, alimentar o escravo, alimentar o servo, porque se ele se criasse na casa de faraó, ele iria só alimentar a corte. Então, e o contrário no positivo também é verdadeiro. Se você pensar que Noé levou 100 anos para fazer a arca, você imagina 10 anos só cortando árvore. Em determinado momento, ele poderia se tornar um madeireiro muito próspero, e já não ouvir mais a voz de Deus para o seguinte passo, que era construir a arca. Então, mais do que ter clareza sobre o chamado e o propósito, é a fidelidade que um homem e uma mulher de Deus têm, passar pelos processos que a gente não tem as respostas naquele momento. Mas quando se trata de chamado e propósito, o mestre está aqui na frente, já que você me chamou primeiro, estou dando o meu parecer. Apóstolo, e aí, como entender o chamado, acho que para o senhor também, não sei, essa é uma das perguntas mais recorrentes, até pastores, líderes, pessoas, falando, pastor, como entender, eu quero fazer alguma coisa para Deus, mas eu não sei exatamente o que era. Obrigado, Therese. Como fazer? Pastor César, primeiro, eu acredito, a gente até tem um memezinho no nosso ministério, que a gente diz que chamado é uma obra incrível, dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado e seus recursos suficientes. Não, tem que anotar, como que é? Repete. Repete. Chamado é uma obra incrível, dado a uma pessoa inadequada, porque sempre que Deus te chama, você não está pronto, para fazer algo impossível, porque você não consegue fazer tudo, e muitas coisas você não tem explicação. Ontem eu estava no culto, uma mulher veio falando que no culto de domingo eu orei, e na internet ela foi curada de um câncer, foi lá na igreja, mora em outra cidade, e foi curada, botaram ela na mesa de cirurgia, e abriram ela, ela tinha um câncer na faringe, por dentro da boca. Quando abriu, cadê? Não, não chegaram a abrir o quê? É feito por dentro da boca. Ah, a câmera. Entubaram ela, deram anestesia, Juscelio, e ela acordou, e ela disse que o médico chegou e disse, olha, senhora, não tem nada, aqui está todos os exames dizendo que a senhora tem um câncer, vai para casa e viva. E ela foi na igreja ontem, pegou o carro, foi na igreja lá, andou alguns quilômetros para... Eu só ri, né? Porque, como é que eu vou explicar isso? Então, o chamado é uma obra incrível, dada a uma pessoa inadequada, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado, e seus recursos suficientes. Eu sempre digo que quando eu chamo você para fazer algo, você nunca tem o dinheiro para fazer, porque o dia que você tiver mais dinheiro do que propósito, para mim é perigoso, porque para mim o recurso está sempre dentro do propósito. Você tem que achar o seu propósito para encontrar o seu recurso que está ali dentro. E eu acredito que chamado para mim, pastor César, você está procurando alguma coisa, você está procurando algo que alguém já tem. Seu Deus já chamou alguém. Então você tem que colar em alguém. Eu não acredito num chamado individualista. Avulso. Avulso, não acredito, fora do corpo, independente do corpo. Eu acho que quando Deus toca o indivíduo, é para abençoar o coletivo, sempre tem a ver com o outro. O evangelho não é simplesmente para nos livrar dos problemas da realidade presente, mas para nos livrar das dificuldades eternas, do problema eterno. Então, o evangelho não é só para resolver o meu dia de hoje, mas é para me preparar para a eternidade. E eu acredito que o chamado, sempre você vai precisar ter alguém para ministrar em você, para empoderar você, para reposicionar você. Podar você às vezes um pouquinho. Claro, o homem que falava com Deus face a face, teve que ouvir o sogro dizendo, olha, faz assim. Por que Deus não fala para ele face a face? Porque eu acho que essa é a primeira lição do chamado. Você está sempre precisando de alguém, precisando do outro, ouvir o outro. Alguém sabe o que você está procurando saber. Por isso que eu acredito na unidade do chamado, acredito no corpo, na movimentação do corpo. E às vezes eu digo, ah, eu não acho o meu propósito. Não achou o propósito, porque às vezes anda sozinho. Hoje, com esse crescimento de igrejas avulsas, que eu vou falar aqui, e não estou falando de forma pejorativa. Eu estou falando assim, igrejas únicas, que, por N motivos, elas surgiram, enfim. E algumas crescem, outras não. Alguns crescem muito, outras não. Alguns multiplicam, outras não. Como é que esse pastor que está ouvindo a gente agora, que é pastor de um trabalho, que cresceu ou não, que ele tem lá cinco filiais, dez, cinquenta, três, ou uma só, como é que esse cara, essa irmã, pode ser mulher também, sei lá, como é que esse líder, ele vai achar seus pares aí? Aonde ir? Como fazer? Porque eu também sou pastor, eu sei como é esse negócio. Às vezes você fica muito com o pé atrás, então você fala assim, ah, eu vou me vincular, eu vou me aproximar. Aonde achar essa ajuda? Você vai ver hoje um grande êxodo, um grande êxodo das grandes denominações. Tem um grande êxodo das grandes denominações centenárias. O cara sai, às vezes, às vezes ele sai por um motivo coerente, às vezes não é mais o lugar dele, eu tenho um certo cuidado com isso, porque esse cara saiu porque ele não concordou com alguma coisa, tem um chamado às vezes, mas não... E aí, se ele não está bem, também não houve mais ninguém, esse cara corre o risco de cinco anos depois que ele saiu, ele está fazendo pior do que o lugar que ele não concordava. Porque ele não ouve mais ninguém, ele se torna isolado. Provérbio 18, aquele que se isola busca a sua própria ruína e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Para mim, essa é a primeira narrativa negativa da criação. Não é bom que o homem esteja só. E eu acho que isso não cabe só para o casamento, cabe para o ministério também. Você começar algo sozinho, tem uma frase do John Maxwell que eu gosto muito, que ele diz que quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Então, eu acho que a beleza está no corpo, o chamado. Como você falou, tem muitos ministérios que abrem, às vezes a pessoa tem um chamado, ela tem um chamado, eu acredito muito na unção do enviado, aquele cara que é enviado, não do fugitivo. É uma coisa que a gente ensina para os nossos pastores. Exemplo, quando Agar, ela percebeu que ela estava gerando um filho, ela começou a destratar Sarah. E aí Sarah reclama com Abraão, Abraão diz, fala com ela, conversa com ela. Aí Sarah vai e pega pesado com Agar. O que Agar faz? Ela foge. Quando ela foge, ela encontra um anjo. O anjo faz duas perguntas para ela, ela só responde uma. O anjo diz assim, Agar, de onde vens e para onde vais? Ela só responde de onde vem. Ela diz, eu venho da casa da minha senhora. Ela não está falando para onde ela vai. Por quê? Porque eu creio que quando você está fugindo de algo, você não sabe para onde vai. O anjo deu uma palavra para ela, disse, olha, volte, se coloque debaixo da mão da tua senhora, porque a seu tempo eu também farei de ti uma grande nação. Eu acho que entre o chamado e o tempo, o tempo e o modo, às vezes é uma distância, às vezes a pessoa tem dificuldade de esperar. Ela acaba arrombando uma porta que ainda não abriu. Vai abrir, mas às vezes não abriu ainda. Não é hora. Não é hora. Então, às vezes, ela não respeita os processos do chamado. Primeira erva, depois a espiga, e por último o grão chego na espiga. Eu acho que todo chamado tem um processo, ele tem um envio. Cabe também, às vezes, a pessoa está presa em um lugar, e ela está ali, ela não cabe ali, ela está presa a um salário, está presa a uma casa para morar, está presa a um carro para andar, e ela quer muito mais do que isso. Então, ela sai e dá certo. Conversa, olha, pastor, estou indo embora, tal. Dá certo. Às vezes, não. Às vezes, não dá certo. Por quê? Porque, às vezes, o chamado não é legítimo. Ela só queria ter a liberdade. E, para mim, honra se manifesta num ambiente de liberdade. Você precisa estar num lugar de liberdade para você entender o que é honra. Professor Juscelino, manda aí. Eu sempre acho que o libertador e rebelde, eles, em algum momento, eles se confundem. Todo libertador, ele vai ser confundido com rebelde em algum momento. Ele vai ser confundido. Sim. Mas o tempo, o tempo vai dizer se é um libertador ou se é um rebelde. Se ele for um rebelde, ele vai fazer uma música, ele vai gostar de uma música do tipo assim, quem me viu passar na prova e não me ajudou quando me vê na bênção. Se ele for um libertador, ele vai dizer quem me viu passar na prova e não me ajudou quando me vê na bênção vai ter de mim a misericórdia que me negou. É difícil o libertador que não foi confundido com o rebelde. Mas o tempo vai dizer. Porque, embora a Bíblia fala para mim não julgar, Jesus ainda fala que os frutos precisam ser percebidos. Então, às vezes, duas pessoas no mesmo cenário estético externo, uma está em rebeldia, outra simplesmente ganhou do rei uma carta dizendo que o teu tempo na Babilônia acabou e você vai ser um reconstrutor das ruínas de Jerusalém. E quando reenvia uma carta, não importa o que mais ninguém pense. Perfeito. E também acho, nesse ponto, que esse efeito do tempo é mais para quem está longe, que percebe, e quem está pertinho no dia a dia, também porque a pessoa que é rebelde está muito magoada. Ela está muito... É difícil ela não conseguir reverberar esse tipo de... Com certeza. É a circuncisão, César. Circuncisão, o cara foi circuncidado e tem que ficar oito dias. Ele não pode sair sangrando. Se o cara sai sangrando de um lugar, certamente ele vai deixar um rastro de sangue. Eu uso muito até uma comparação meia brusca, meia forçada, mas eu costumo olhar para as escrituras e ver. O senhor circuncidava o filho, mandava o pai circuncidar o filho e dizia, eu tenho que esperar oito dias. Oito dias para cicatrizar. Embora a criança tivesse oito dias, mas nós temos muitos casos na Bíblia de adultos circuncidados. Paulo circuncidou Timóteo. E hoje é uma grande dificuldade, pastor César, a questão do chamado, paternidade confundido com paternalismo. Porque às vezes a gente acha que o rebelde é o que sai. Saiu é rebelde. Às vezes o rebelde é o que fica. Porque Deus, Davi saiu da casa de Saúl e Deus foi com Davi. É porque assim, na cabeça da maioria tem o senso comum, que é assim, ah não, fulano saiu, começou um trabalho, então ele é o rebelde. Então, tem um texto em Atos, capítulo 18, que fala assim, presta atenção, quando Silas e Timóteo, 18, 5, desceram da Macedônia, Paulo entregou totalmente essa palavra de Deus, testemunhando a judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a ele, a eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes, disse, seja sobre vossa cabeça o vossa sangue, eu vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, cuja casa era contigo, a sinagoga. Paulo foi pregar na sinagoga, o pessoal não quis ouvir. Paulo saiu dali e ficou na casa do lado da sinagoga e abriu uma igreja. Aí você fala, hoje, se você falar assim, o cara saiu abriu uma igreja na mesma rua, você fala assim, então esse cara aqui é o rebelde. Então, tem que ver quem é que está com quem está o chamado ali. É, a intenção, a localização. Por isso que eu, assim, pastor Luiz, como é que você sabe lidar com isso? Primeiro é Coríntios 9,19, embora eu sendo livre de todos, me faço servo de todos. Ou seja, para me servir bem você, eu preciso estar livre de você, livre da tua opinião. Então, assim, para mim, o grande líder é aquele que celebra a semente na vida de uma pessoa sem que ela tenha manifestado seus frutos. Então, assim, para a glória de Deus, hoje, nós estamos com a mesma equipe, né? A equipe que começou o Ministério Mevan é a mesma equipe. Nós estamos, a mesma fila de tijolo é a mesma que levantou a parede. Então, você olha para a parede e a mesma fila de tijolo, a gente está no mesmo propósito há anos. quando chegou o tempo do Juscelio vir para cá, vou usar o Juscelio como exemplo, o Juscelio estava para ir para os Estados Unidos. Ele estava programado, tudo pronto, organizado. E eu tive uma impressão, porque eu estava vindo fazer o café aqui em Campinas e eu disse, cara, esse lugar é do Juscelio. Como que eu vou falar com o cara se o cara está apontado para ir para os Estados Unidos? Eu falei, Juscelio, a gente chama de Juca, na intimidade de Juca. Rapaz, Campinas está na região de São Paulo. Ele disse, pastor, estou dentro. Encheu os olhos de lágrimas e disse, estou dentro. Dois meses depois eu estava morando aqui. E está aí acontecendo o que está acontecendo em Campinas e em São Paulo. Por quê? Porque você celebrar a semente na vida de alguém antes, ele esqueceu dos Estados Unidos? Não. Está ali dentro. eu sei que ele gosta. Eu sei que ainda tem uma chama acesa para uma hora dessas. Estados Unidos, Europa. Ok, mas entendeu o momento. Então, assim, por isso que o chamado, eu não posso acordar de manhã e dizer, ah, o meu chamado é para lá, é para cá. Sabe, existe uma mesa, existe um concílio. Atos 13, mestres e profetas enviavam os apóstolos. Em Atos 13, quando os mestres e profetas em Antioquia enviaram Paulo e Barnabé, eu acredito nesse concílio de conversa. Hoje, a questão, eu acho que o chamado se perdeu um pouquinho porque envolve dinheiro, envolve ambição pessoal, envolve, assim, a missão é protetiva. Se você tem o senso de missão, a missão é protetiva. E as pessoas acham muitas vezes hoje que a missão, ela tem que promover a popularidade. e se ela não promove a popularidade, esse chamado não é meu, porque parece que a missão que não promove a popularidade, ela não está em evidência. Só que a popularidade não nos protege, o que nos protege é a missão. A popularidade de Jesus empurrava ele para o trono. Jesus fazia um milagre, todo mundo queria ungir ele rei. Mas a missão empurrava ele para a cruz, ele tinha que cumprir aquela missão. Então, quando você não tem um senso de missão, você acaba se movendo pela popularidade. E às vezes a sua missão não está na popularidade que você está recebendo naquele momento. Então, às vezes, tem pessoas que Deus precisa tirar ela, às vezes, da popularidade para lhe devolver a missão. E tem pessoas que no meio da missão vão ficar popular, vão ficar conhecidas. vão ser provadas na popularidade. Então, acho que, para mim, a grande confusão é essa. Deus me chamou, Deus me chamou, mas não estou aparecendo. Tem esse lance da popularidade? Porque, por exemplo, de alguns anos para cá, Deus levantou o nome de vocês no Brasil inteiro. Então, todo mundo conhece vocês pelo nome. Você anda no aeroporto, o pessoal tira foto. Tudo bem. Isso tem parte ruim? Também tem... Como lidar com esse crescimento? Aliás, eu quero deixar o microfone aberto para você, ouvinte. Você quer mandar a sua pergunta? Manda para mim aqui. 9 90 07 6 8 4... Não, falei errado. 9 8 4 8 4 9 9 8 8. 0 11 9 8 4 8 4 9 9 8 8. Passou o Sérgio. Tem parte ruim, Sérgio. Quando você... Só quando você perde a bênção do anonimato que você vai saber o quanto que ele te dava muitas coisas boas e você não sabia. Verdade. Mas, por outro lado, a popularidade, ela é uma grande aliada. Por quê? Porque ela te abre portas e te leva a lugares que você vai derramar o que Deus te colocou. Se você não fosse popular, você não seria convidado. Ninguém convida o anônimo. Mas, por outro lado, ela pode se tornar a grande inimiga. Por quê? Porque a popularidade e a visibilidade, César, faz a gente se sentir forte. e Deus não nos aperfeiçoa na nossa força. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a única que a nossa fraqueza aparece nos relacionamentos mais íntimos. E quando você sente o poder e a força da popularidade, ali a tua fraqueza não aparece, ali você não... Você é sempre o cara. Você é sempre o cara. Agora, e você tende a abrir mão da importância dos relacionamentos mais íntimos. Por quê? Porque ali é onde a tua fraqueza aparece. E para que eu tenho que lidar com você todo dia onde a minha fraqueza é exposta se eu posso lidar fora de você onde a minha popularidade é celebrada? Só que daí eu deixo de ser aperfeiçoado porque Deus não se aperfeiçoa na minha força. Então, tem uma coisa que, voltando a uns capítulos anteriores que o pastor Luzemino está falando e você abordou sobre a questão do ministério, o que está acontecendo hoje, as saídas e as entradas, quem é não rebelde. César, tem uma coisa que eu acho muito importante. Você que gosta de Bíblia mais que ninguém no mundo não é verdade, é bonito ver que você não conversa sem citar Bíblia. Efésios capítulo 12 acho que versículo 14 15 vai dizer que Jesus derrubou o muro da separação a saber a inimizade. Então, quando a inimizade cai, o que que volta? Volta a amizade. Então, o véu mostrava o quê? Que nós éramos inimigos de Deus. Romano e sim. Quando Jesus rasgou o véu, tirou a inimizade, ele nos devolveu o quê? O mesmo homem que ganhou o batismo de pai da fé, ganhou o batismo também de amigo de Deus. Então, o véu rasgou para devolver a amizade. O véu rasgou para devolver relacionamento. A questão é que nós costuramos com serviço um véu que foi rasgado para devolver a amizade. Então, nós temos ministério, estou aqui, estou com o meu pastor na minha frente. Independente de mevã, instituição, nós temos uma amizade. Nossas esposas são amigas. Nossos filhos são amigos. O pastor Luiz Paulo está aqui, o pastor Júnior. O pastor Júnior era o pastor presidente da igreja. Quando eu cheguei, ele olhou, ele disse, o Sérgio sabe de uma coisa, quem tem que ser o presidente é você, eu vou sentar na mesa, eu vou sentar na cadeira e você vai ser o pastor presidente. Parece uma coisa quase utópica, mas é o que acontece que a nossa amizade, ela está acima disso tudo, mas não é amizade romântica, almática ou amigo do Instagram. Não. É que Jesus, quando ele quis elevar os discípulos dele num patamar mais alto, não agiu apóstolo, nem patriarca, nem profeta, isso eu já não vos chamo de servo, mas tem amigo. Então, quando a instituição, o serviço está acima do relacionamento, em algum momento vai dar ruim. Com certeza. Apóstolo, manda aí. Com certeza. O que o Jusceli está falando, a gente é amigo, César. Essa semana, quarta-feira, da semana passada, eu fui numa reunião de oração na nossa casa de recuperação, com 40 meninos lutando para se livrar das drogas. nós fizemos lá para o Tavaí, e disse, eu vou lá contigo, vamos lá. É a casa de recuperação onde começou tudo. Eu estava lá e eu me emocionei porque fazia uns quatro meses que eu não ia lá viajando muito, e eu fui lá, e eu sei que Deus me levou lá. Amanhã, à noite, eu vou estar num evento com 10 mil pessoas. Mas lá na casa de recuperação, aí o menino para do lado do seu lado e diz, pastor Luiz, posso orar para o senhor? Eu digo, pode, filho. Oh, meu Deus, chora, abençoa o meu pastor que me tirou das ruas. Nem fui eu que tirou da rua, foi a equipe. Então, assim, alguém me pergunta, esses dias alguém me perguntou, Luiz Hermínio, posso fazer uma pergunta? Pode. Você não tem medo da fama? Eu digo, não, porque nós temos uma causa para ela. Nós temos uma causa para a fama, nós temos uma causa para o recurso. Se Deus nos está conhecido, nós temos uma causa para isso. Eu não tenho uma causa pessoal. Hoje eu não trabalho para crescer. Nós estávamos conversando ali no seu escritório antes de vir para o programa. Se a gente quisesse hoje, nós abríamos uma igreja por semana, uma catedral por semana. Mas não é o momento. Não adianta ter uma igreja cheia de gente vazia. Nós treinamos pessoas, preparamos amizades. Nasce a igreja, se vai para o prédio. Então, assim, não adianta nós criarmos uma demanda e chamar isso de chamado e chamar isso de propósito. Ou de ministério. Ou de ministério. Nós criamos uma demanda de serviço, mas onde a gente não tem... Ontem eu passei amanhã e parte da tarde com meus filhos num churrasco. Meu filho fez um churrasco na casa dele, levou todo mundo e rimos e brincamos. E foi maravilhoso. Então, assim, a gente procura ter esse tempo. Então, quando eu penso de chamado... Posso continuar, né? Claro. Quando eu penso de chamado, eu penso o entendimento do chamado. Porque Mateus 3,19 diz, ouvindo alguém, o evangelho do reino e não entendendo, o maligno vem e rouba ali a semente. Quando você entende, você não é mais presa de ninguém. Então, não é... A Bíblia diz assim, Hebreus 11, acho que é o versículo 2 ou 3, diz assim, pela fé, nós compreendemos que os mundos foram criados. Então, assim, até para compreender eu preciso ter fé naquilo que eu estou fazendo, que eu estou vivendo. Sem fé eu não compreendo. Então, assim, eu tenho fé no chamado. Eu acredito no chamado. E não é a agenda, é o chamado. Então, assim, se Deus tiver que me parar há um tempo, como já parou, de eu chamar todo mundo e dizer, gente, eu vou dar uma parada, eu vou ficar uns dois meses em casa. Preciso buscar Deus, cara, eu preciso... Eu preciso me encher um pouco, preciso ficar sozinho com Jesus, sem, cara, sem sensacionalismo. Eu preciso, eu estou sentindo, sabe, eu estou sentindo que eu não consigo mais alcançar algumas coisas com a mão. Eu paro, cara, eu ligo para a turma e dizem, gente, me perdoa, eu não vou. Aí desmarca as agendas. Por quê? Porque eu não trabalho mais para crescer, eu trabalho para proteger. Eu quero proteger esse lugar, esse chamado, sabe? Então o propósito para mim é tão interessante que a gente... Eu tenho uma mensagem sobre propósito que às vezes no corpo para funcionar, uma pessoa quando perde um braço, uma perna, ela bota uma prótese. E é tão interessante que a palavra prótese ela vem da palavra propósito. Eu não sabia. Legal. Para quê? Para funcionar. Para voltar a funcionar. E funciona, só não está ligada na cabeça. A prótese, ela funciona, ela maqueia, mas ela não está ligada ao comando da cabeça. Então, é pesado que eu vou falar, mas hoje tem muita coisa no corpo de Cristo funcionando que não está ligada na cabeça, que é prótese. Então... O pastor Elisermino fala sobre a diferença entre funcionar e fluir. Tem coisa que é para fluir, você está funcionando, mas não está fluindo, você está perdendo Deus de vista. Mas você está funcionando, é para ferir a rocha. Você fere a rocha 40 anos, mano. Aí o senhor diz assim, agora não é mais para ferir, agora você vai falar com ela. Aí você fala, não funciona, você faz o quê? Volta a fazer o que você sabe. Você tem medo. É porque você tentou um dia, não deu, tentou dois, cara, tenta um mês, tenta um ano. Aí você volta a ferir a rocha. E o pior? Funciona. Sai água. E aí porque funciona, você diz o quê? Deus está... Eu me emociono de falar disso, me desculpa, mas essa é a minha vida, cara. Aí porque está funcionando, você diz, cara, Deus está comigo. Aí Deus disse, não é. Aí Deus disse, mas o povo está bebendo. Mas eu cumpro com a minha palavra, eu sou fiel à minha palavra, Deus é fiel à sua palavra. Mas cara, eu disse para você não ferir, você não me santificou diante deles. Eu não mandei você chamar o povo, porque Moisés chamou o povo de rebelde, Deus não mandou. Deus disse assim, você vai falar com a rocha e vai dar água para o povo. Moisés para na frente do povo e arrebenta. Seus rebeldes, o que vocês querem? Vocês querem água? Então toma. Falou, não funcionou, deu três vezes na rocha. Você conhece o texto. E aí o pior, funciona. E tem muita coisa hoje que dá resultado, mas não dá mais fruto. E está dando resultado. E eu falo, meus irmãos, com muita graça de Deus. Tem muita gente que precisa parar de dar resultado para voltar a dar fruto. Tem muita prótese que precisa ser arrancada para que volte ao propósito ligado à cabeça, onde a voz de comando é da cabeça. Sabe? Onde a voz de comando é da cabeça. E não tem como. Pastor César, não tem como. Nós estamos cuidando da igreja. A igreja é algo divino. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Deus ocultou muitas coisas do mundo e está revelando para a igreja. Como que eu vou cuidar de uma coisa divina aprendendo com a terra? Eu não posso aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. Eu me lembro de Manoá, quando o anjo falou com a esposa dele e disse, olha, vocês vão ter um filho. Manoá disse, se aparecer de novo, me chama. Juízes, capítulo 13. Ela disse, tá bom. O homem apareceu de novo e ela chamou Manoá. Manoá perguntou assim para ele, tá, é verdade, você falou, nós vamos ter um filho? É, tá. E quando o menino nascer, como é que a gente cuida dele? Ou seja, nós estamos velhos. Isso não tem como nascer no modo natural. É o céu que está me dando. Tá, como é que eu cuido? Porque se é o céu que me deu, eu tenho que aprender com o céu. Se é Deus que me chamou, eu tenho que aprender com Deus. não é só estudar administração para administrar uma igreja. Não é só estudar sobre eloquência para ser um pregador eloquente. Tem revelações que só Deus pode te dar para cumprir o seu chamado. Você está cuidando de algo do Senhor. Então, eu sou muito fiel a isso. E quando eu percebo que eu estou com muita, assim, tem muita influência da terra, da minha cabeça. Aí você pausa, fala, vou voltar. Quando eu vejo, César, que eu estou intelectualizando a minha fé, não que a fé seja burra, ela não é burra. Mas quando eu vejo que eu estou intelectualizando demais a minha fé, eu disse, cara, eu preciso de uma carga do Senhor. Eu preciso carregar. Eu sou híbrido. Eu preciso ligar a tomada ali. Eu preciso ligar na tomada um pouco. Eu preciso do Senhor. Eu preciso banhar o que eu sei. Eu preciso... Eu preciso banhar o que eu sei no Espírito de Deus. não é só saber, porque eu não quero passar informações sobre Deus. Eu quero transmitir Deus. Só informar Deus não é o suficiente. Eu preciso transmitir o Senhor. As pessoas precisam me ouvir e querer o que eu tenho. Não só saber o que eu sei. Amém. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Meu Deus, já passou sete minutos do hora do break e eu nem... Bom, o Marcos Alberto, ele vai abrir as perguntas, ele está dizendo o seguinte, Bom dia. Quando uma pessoa tem um chamado, uma vocação, e está numa igreja que não consegue exercer esse chamado, e a pessoa se sente que está morrendo, o que ela deve fazer? Bom, a gente vai abrir para a pergunta no próximo bloco e vamos abrir com essa pergunta aqui. Então, presta atenção que no próximo bloco você vai ter aqui o pastor Juscelio e o apóstolo Luiz Erbino respondendo a sua pergunta tipo um gabinete. Então, manda a tua pergunta sobre o chamado para cá e a gente vai fazer esse bate-bola aqui. Se Deus quiser, vai ser uma bênção. Nove, para você mandar a sua pergunta 984-84-9988. 984-84-9988. Rafa, vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 105 7. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7 mais unidade cristã. Você que acompanha a musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante de segunda a sexta às onze da manhã na Musical FM. mais unidade cristã. Questionar pesquisar aprender conversar sobre o assunto tudo isso nos faz crescer biblicamente. Com mais de cem mil alunos a Faculdade Teológica Bethesda tem uma proposta para você homem ou mulher que foi chamado estrategicamente para pregar o evangelho a outras pessoas. A escola de pregadores é de longe um dos cursos mais pedidos junto com o curso de hebraico de teologia os cursos mais pedidos da FTB. E na escola de pregadores você porque assim ninguém ensina a gente pregar ninguém fala assim sobre a mulher samaritana é assim que pregas porque senão ia ter uma duas três pregações para cada texto e acabou. Então o que existe você recebe uma inspiração da parte de Deus depois você tem que transmitir essa inspiração. Mas você concorda que uma inspiração você consegue transmitir em cinco minutos dez minutos? como é que você transforma essa inspiração numa pregação de uma hora sem ser repetitivo por exemplo? Então você precisa destrinchar isso em tópicos. Mas tá como é que eu faço isso? Como é que eu faço na introdução? Como é que eu faço na conclusão? Quantos tipos de conclusão existem? Está na moda falar que a pregação tem que ser expositiva e tal. Tudo bem eu concordo eu mesmo gosto de pregar expositivamente porém quem é pastor local sabe da importância de um bom sermão temático. às vezes a igreja precisa ouvir um tema não somente um texto não é a exposição de um texto um fato lá do texto uma perícope do texto mas um tema como um todo como esse tema que a gente está tratando aqui o tema da vocação do chamado então e aí você não precisa ficar preso exatamente a um texto bíblico então qual a diferença de pregação o sermão expositivo temático textual como funciona cada um deles quais as ligações entre eles tudo isso você aprende na escola de pregadores a escola de pregadores é um projeto de capacitação para quem busca alta performance na área da pregação então se você tem é chamado estratégico para pregar para ministrar e tal e você precisa porque ninguém ensina entende então já aconteceu de você receber uma palavra que é de Deus aí porque você não anotou ou não anotou direito você esqueceu você vai lá tá lá anotado aí você olha e fala caramba o que é isso aqui mesmo do que era isso aqui mesmo foi ontem não estou conseguindo então como resolver isso para que isso não aconteça mais então vem com a gente vem para a escola de pregadores o curso da escola de pregadores é extremamente barato a mensalidade é 100 reais durante um ano então você estuda durante 12 meses na verdade são 10 meses né de pagamento só então você faz 10 pagamentos estuda durante durante 12 meses só que agora a escola de pregadores está pela metade do preço então a bolsa de estudos da metade do valor então você tem de mil reais 10 vezes 100 500 reais deixa com a gente você paga os outros 500 reais tá certo o pessoal dos preços lá fala que não é não posso falar 500 tem que falar que é 499 para você achar que é mais barato do que 500 entendeu então você paga esse valor esse valor você pode parcelar em quantas vezes você quiser fez a inscrição no mesmo momento no mesmo momento você vai receber acesso a um outro curso de capacitação ainda nessa mesma área então primeiro a escola de pregadores pela metade meia bolsa comprou fez a matrícula deu certo ok no mesmo e-mail que você vai receber o acesso da escola de pregadores você vai receber também o acesso a um outro curso chamado curso de formação em narrativa bíblica a forma de ler de ler qualquer tipo de texto geralmente é linear aí a gente vai lá fica no texto grego vai no hebraico olha isso aqui tudo bem a forma linear é o texto respeitando o texto a pontuação do texto a estrutura do texto se o texto é poético se é profético se é não sei o que lá beleza agora tem um outro jeito de ler tem a leitura em forma de narrativa quando você para de prestar atenção nessas questões e começa a prestar atenção nos detalhes do cenário da narrativa nos detalhes do cenário da narrativa e isso vai te dar uma outra capacitação de verdade então se você tem interesse você vai ter esses dois cursos pelo preço de meio porque a escola de pregadores está pela metade então pelo preço de meio curso você vai ter a escola de pregadores e mais o curso de formação em narrativa bíblica deu para entender? bom para isso é só chamar pelo whatsapp o whatsapp é 011 São Paulo 99007 6844 011 9907 6844 coloque teu nome tracinho pregadores nome tracinho pregadores aí você entra na escola de pregadores nesse projeto escola de pregadores pela metade do preço curso de formação em narrativa bíblica é presente é só me chamar se você quiser parcelar por exemplo vou dar um exemplo de parcelamento está ficando 497 acho que 499 eu não sei 495 é 490 e poucos se você dividir por 3 dá 160 e poucos entendeu? então você investe pouquinho só 3 pagamentos e recebe tudo isso que eu estou falando o whatsapp é 9907 6844 99007 6844 faculdade Bethesda moldando vocacionados quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com barra musical FM 157 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical FM mais unidade cristã questionar pesquisar aprender conversar sobre o assunto tudo isso nos faz crescer biblicamente volta e estamos de volta com o programa é o programa biblicamente já temos aqui perguntas chegando então o primeiro que eu deixei é quando uma pessoa tem um chamado uma vocação mas na igreja local não não dá para exercer esse chamado o que a pessoa ela se sente que ela está morrendo o que ela tem que fazer pastor Juscelo começa aí puxa fila deixa o pastor que o chamado não é só o púlpito que o chamado não é só o microfone que o chamado não é só cantar não é só tocar que o chamado é servir eu por exemplo eu aceitei Jesus e fui congregar perto de uma igreja lá perto de casa e eu cuidava das crianças naquela época tinha a salinha pequenininha para as crianças e os bebezinhos minha esposa pegava um às vezes eu pegava o outro segunda-feira a gente estava ajudando a limpar a igreja e o pastor começou a perceber que eu fazia muita pergunta e começou a me ensinar sobre teologia e eu entrei em alguns cursos fui estudar então a gente tem que entender também que chamado não é só a questão do púlpito quando Paulo fala e Paulo diz assim olha cada um fique na vocação que foi chamado a palavra vocação no latim ela quer dizer voca palavra teo né voca teu teu é Deus então Paulo está dizendo o seguinte cada um fique na palavra que Deus lhe deu mas isso não impede você de servir eu acredito que enquanto você ainda não está manifestando os seus frutos no chamado que você acredita ter celebre os frutos de quem já está manifestando sirva quem já está manifestando que vai aparecer eu acho que o seu a sua porta vai abrir não é então alguém vai quem te chama é Deus o homem só reconhece né nós só reconhecemos o chamado é quem chama é Deus tem pessoas que que foram chamadas e ainda não foram reconhecidas e às vezes você está numa igreja local tem um monte de coisa para fazer e você está esperando uma oportunidade eu vou ser franco eu não esperei ninguém colocar um microfone na minha mão para mim fazer as coisas para Deus eu peguei a minha bicicleta fui para as ruas de Itajaí dividi o mapa em quatro e todo dia eu estava na rua pregando o evangelho para alguém na bike na bike e aí o meu pastor me chamou para liderar os jovens e daria comecei a fazer agora já não é mais só eu que ia para a rua os jovens iam junto então nós levava para praça os instrumentos e fazia os cultos na praça e aí pegou tem um ponto alto hoje que precisa ser muito refletido pastor César é a gente olhar a obra de Deus a partir do púlpito e se você não prega não toca não ora não profetiza você nem se vê no chamado não se vê na obra de Deus e o sacerdócio de todos os santos ele é múltiplo mas assim indo direto no drama no drama do moço aqui vamos direto porque eu sei que o drama dele é o drama de muitos há uma diferença aqui entre você exercer o chamado que ele está se vendo impedido alguém pode uma igreja um pastor pode impedir você de exercer o chamado mas não pode impedir você de manifestar o seu chamado e são duas realidades diferentes então primeira coisa pergunta quem está bem à sua volta percebe procura perceber se você manifesta a sua chamada sabe se você realmente tem manifestação do seu chamado que as vezes a pessoa está ali ela na cabeça dela ela está se achando impedida de exercer um chamado porque de repente o pastor colocou o filho ou o genro no ministério do louvor para liderar e o cara toca é uma adoradora e não tem uma oportunidade pega o teu violão vai na praça porque se você tem isso rapaz quem é que a sarça ela não precisava ter teologia a sarça não precisava saber pregar a sarça tinha que queimar porque onde um homem queima Deus fala pelo meio do fogo então se é possível ó eu eu sou conhecido como pastor de família pastor de casamento só que isso não foi manifesto na igreja meu púlpito sempre foi a mesa da minha casa sempre eu fiz casamento eu fiz casamento dentro da minha casa a minha menina veio pelo corredor andando pelo corredor que é a sala pequena veio pelo corredor com a aliançazinha na mão depois veio o noivo atrás essa noiva estava na sala esperando no final de um eu fiz casamento dentro da minha casa então esse essa dependência muito de aprovação ou de uma oportunidade cara quanto mais dificultoso for o ambiente para uma pessoa que tem chamado se ela ultrapassar esses obstáculos mais pulsante e violento é o chamado dela não tem dúvida eu encerraria dizendo a esse moço o seguinte seja um moço ou uma moça se você está encontrando dificuldade em exercer chamado ou manifestar o seu chamado seja o que for fique com essa frase na sua cabeça não se ofenda não tem nada mais que apague o espírito que apague o fogo estou morrendo não você pode estar num lugar morto mas você não precisa ser morto você pode estar num lugar frio mas você não precisa ser frio não se ofenda a maneira com que você se reage a uma ofenda a uma ofensa define o teu nível de autoridade procure não se ofender e hoje com todo o advento da internet não é possível que não tenha uma antena pegando fogo que você não possa se conectar para manter vivo e servir a tua casa com alegria mais perguntas aqui tem uma frase o José estava falando tem uma frase que até eu pus numa camiseta não ofenda não se ofenda não se defenda tem tem isso eu botei essa frase numa camiseta paz do senhor a todos minha pergunta é quando temos um chamado é normal tanta perseguição na igreja meu nome é Antônio em São Paulo rapidez Antônio Antônia 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 Gênesis 45 de 1 a 8 para você José está diante dos irmãos ali tira a indumentária do Egito se revela aos irmãos e os irmãos se assustam ele diz fique tranquilo vocês fizeram mal para mim mas Deus transformou em bênção e me trouxe na frente para guardar vocês com vida ou seja enquanto você se ofender você não vai dar o resultado a perseguição ninguém vai conhecer o reino dos céus sem conhecer o reino das trevas ninguém vai viver honra sem viver desonra ninguém vai viver simplicidade sem ser provado no orgulho então assim não tem como Antônia a perseguição a unção ela trai perseguição agora o problema está em como você reage isso José ele tinha o passado resolvido né o presente dele fazia sentido porque ele estava lidando dos irmãos e até o futuro dele para mim estava estava decidido ou seja o futuro dele estava garantido porque quando ele está morrendo ele diz para os irmãos me tirem do Egito não me deixem aqui quando Deus vai visitar vocês vocês quando saírem daqui levam os meus ossos juntos e José foi enterrado em Siquém pertinho de Jerusalém 12 quilômetros 13 quilômetros de Jerusalém mais ou menos e eu não quero forçar a barra aqui mas deixa eu ser deixa eu ser como é que a gente chama a minha imaginação santificada o que é imaginação santificada é uma coisa que você imagina não está na Bíblia você diz meu Deus será que não foi assim também veja bem José tinha o passado resolvido o presente dele estava fazendo sentido e o futuro quando ele está para morrer ele chama os irmãos disse eu vou morrer mas Deus vai visitar vocês e quando Deus visitar vocês me tirem daqui Moisés levou os ossos de José e enterrou em Siquém e a Bíblia diz em Mateus 27 51 52 por ali quando Jesus ressuscita muitos santos que dormiam foram vistos na cidade eu não quero forçar a barra e dizer que o Zé estava lá mas vai que vai que vai que então assim um homem que não se ofende ele tem o passado resolvido o futuro o presente fazendo sentido e o futuro garantido por quê? porque querido perseguição é necessária é necessária você precisa ser provado em misericórdia você precisa ser provado em persistência em amor e a questão é como você reage a isso tem aqui mais perguntas meu Deus não para de chegar vamos lá bom dia graças e paz sou fã do apóstolo Luiz Hermínio hoje escutando a palavra sobre o chamado tenho várias dúvidas sobre o que Deus quer me direcionar já passei pelo ministério de louvor fiquei oito anos comecei a pregar fiquei mais de uns dois anos e agora estou no ministério infantil há três anos não, três meses se eu estiver errado me corrijam mas eu entendo que Deus quer me esconder nesse caso não tenho problema sobre o altar meu coração é do senhor mas às vezes não entendo o que fazer e aí? como é que a gente fala lá no Mevã? se você estiver sendo tentado a aparecer se esconda se estiver sendo tentado a se esconder apareça a gente lá o pastor ensina que o maior exercício da humildade é quando você é tentado a esconder mostre quando você é tentado a mostrar a esconder mas olha aqui eu gosto de prestar atenção no que a pessoa está falando porque ela diz assim x tempo no ministério de louvor x tempo na salinha da criança x tempo será que esse é o teu chamado? às vezes tem tanta coisa dentro dessa pessoa às vezes uma professora às vezes uma empreendedora às vezes enfim nós estamos condicionando todo chamado ao universo eclesiástico é por isso que hoje nós estamos apanhando até o céu da boca de todos os ministérios sacerdotais do lado de fora da igreja porque a gente pensa em chamado tudo a partir do universo eclesiástico e o sacerdócio de todos os santos a gente precisa repensar sobre os despertamentos das estolas sacerdotais que não passam necessariamente por aquele lugar ali que a gente definiu como igreja eu hoje eu penso que a gente precisava conversar mais sobre isso porque hoje muitas vezes uma canetada de um juiz está valendo mais do que uma palavra pregada de um pastor a gente precisa de homens e mulheres de Deus seja o lugar que tiver mas que sejam de Deus que sejam de Deus hoje a gente separa por exemplo a gente pra muitos se o cara se o cara é coach se o coach é de Deus o pastor não é se o pastor é de Deus o coach não é cara tem coach que é de Deus a mesma coisa psicólogo a mesma coisa a mesma coisa tudo e eu vejo que isso é um assunto a ser discutido provavelmente em outro tempo bom a gente vai eu tenho que entregar aqui o horário da rádio pro próximo horário vem aí o apóstolo Rodrigo Salgado foi chamado hoje uma vez só e ficou complicado não mas isso aqui vai virar um gabinete então pelo menos mais alguns minutos porque eles nós temos aqui um contrato que eles assinaram que a gente vai passar do horário contrato esse que nunca existiu mas que a gente imagina que a gente passa um pouquinho só do horário então manda o teu áudio pra cá 984-849-988 a gente volta só pelo Youtube então se você não está no Youtube vem no FM Rádio Musical ou César Cavalcante escolha seu canal vem já se envolva aí com o canal vai vir aí e a gente volta pense biblicamente biblicamente na Musical FM aprender a ler e escrever é um direito fundamental e para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas o governo federal criou o compromisso nacional criança alfabetizada uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas acesse gov.br barra mec e conheça as ações Ministério da Educação Brasil União e Reconstrução Governo Federal tá sofrendo com dores pelo corpo? artrite artrose osteoporose hérnia de disco e pico de papagaio eu quero falar pra você do mineral da vida o magnésio quelato ele que vai nutrir o seu corpo e vai nutrir o seu cérebro ansiedade estresse crise de nervos ligue agora 0800-591-1137 as primeiras 10 ligações ganha o cálcio o massageador e só começa a apagar em setembro 0800-591-1137 ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br musical musical FM uma emissora da rede LC de mídia biblicamente aceite o desafio de pensar e viver biblicamente estamos de volta com o programa ô Rafa chegou algum áudio solta pelo menos um aí pra gente vamos ver bom dia paz do senhor eu sou Natan de governador Valadares e eu queria perguntar para os pastores aí que já alcançaram determinado reconhecimento nacional talvez não buscaram isso mas por consequência alcançaram como vocês lidam com as tentações que vem para essa fama entre aspas que vocês acabaram adquirindo por exemplo se vocês forem convidados para pregar dependendo do lugar você pode cobrar aí o valor que for que eles vão pagar para levarem vocês infelizmente muitos já caíram nisso né mas como vocês lidam com essas tentações não eu não vou fazer isso porque jesus jesus me ensinou a não fazer isso a gente tem essa palavra foi né já falamos né essa questão de fama mas tem uma coisa relevante nisso sabe césar é tem uma coisa relevante nisso eu vejo que todo todo homem mulher que se destaca que a líder que se destaca ele ele começa a se perder quando ele passa a se isolar quando na mesa dele não tem mais uma cadeira para Natan sentar e Natan não tem que ser uma pessoa mas que tem uma cadeira uma voz que possa dizer assim para você ou o pastor césar cavalcante sua camisa está do avesso porque se não pode mais o que acontece o pastor césar é inacessível o pastor césar fica com a camisa do avesso depois de uma semana ele passa na frente do espelho eita estou uma semana com a camisa do avesso aí ele vem pega a mão no microfone Deus falou comigo que agora a camisa é do avesso porque não pode mais voltar então uma das coisas que eu vejo assim que é extremamente protetivo é quando você tem uma mesa com uma mesa quando alguém possa dizer assim césar você está indo bem você é fantástico mas eu acho que está passando e porque quando o líder se isola ele cai na maldição de ser juiz de si mesmo ele decide quando ele está certo ele decide quando ele está errado eu penso que aí é o começo do fim envolve tudo envolve tentação como foi a pergunta envolve dinheiro envolve tudo envolve aí ele já começa a colocar preço e valor na sua demanda nas suas atitudes e às vezes não às vezes é necessário você acordar desse lugar eu particularmente eu vou falar de mim eu nunca cobrei para ir pregar numa igreja nunca nunca cobrei mas o senhor já tomou muito calote ixi demais eu já fui pregar em igrejas que aqui em São Paulo aqui em São Paulo que eu paguei preguei três dias paguei o hotel eu paguei tudo depois a gente manda uma ofertinha para o senhor até hoje receberam alguma ligação minha? não porque irmão assim eu sei quem me chamou eu não trabalho para a igreja eu sou servo de Deus eu já fui para outros países que com promessa de chegar lá e fazer isso e aquilo eu fui estava aprendendo e voltei chorei chorei no Ibis ali na frente do Congonhas como é que eu ia embora dentro do Ibis ali eu já chorei uma noite senhor eu comprei no cartão do fulano de tal que eu nem cartão tinha meu comprei a passagem acreditando eu fui enganado e o senhor fica tranquilo eu nunca fiz isso nunca assim e Deus sempre nos sustentou sempre agora é claro as pessoas vem aqui pregar eu disse cara não posso não vou te dar tanto não é isso que não daí se botar dinheiro na frente eu fico com mais raiva ainda aí que não vai já tomou um chapéu também porque daí eu já me sinto já tomou chapéu porque daí eu me sinto um produto né eu não sou um produto meu livro é um produto tomei chapéu mas são coisas que não me doía porque eu já tinha como exemplo o pastor Luiz Hermínio o pastor Luiz Hermínio mesmo que levou calotes aqui e lá mas ele sempre escolheu estar na mão de Deus eu vejo que esse esse é o ponto assim a minha escola escolha estar na mão de Deus nunca esteja na mão de ninguém o pastor Luiz Hermínio serva alfavila e serva alfavela mas não esteja nem na mão do pobre nem na mão do rico esteja na mão de Deus então é aquela coisa que a tua esposa fala é a minha aluna fala se você se entrega a Deus você consegue servir as pessoas se você se entrega as pessoas não aí você quer servir a Deus e você sempre espera de quem você se entrega escolhe um de cada aí vocês tem aí vários pessoas que chegaram escolhe um aí por conta do nosso horário e eu quero falar do evento peraí vamos lá fala aí vamos começar a falar do evento vamos então o pastor Luiz Hermínio nós temos um trabalho você sabe que é um trabalho com os pastores famílias dos pastores e com as igrejas que a gente cobre em todo o sudeste do Brasil nesses quatro estádios e para parte da alimentação disso de alimentar nutrir essas relações acontece em Campinas o pastor Luiz Hermínio vem todo mês em Campinas então ali juntamos as igrejas juntamos vem muita gente sempre está então eu como eu coordeno isso aqui eu no juntamento com o pastor Luiz Paulo Feitoso pastor Wagner pastores aqui da região e a gente decidiu que esse mês traríamos para São Paulo para viabilizar esse mês vai ser aqui em São Paulo? é que legal e é amanhã à noite que legal e quarta pela manhã vai acontecer a gente chama de sobrenatural porque é sobrenatural mesmo é só o nome que é porque de fato é são dois encontros terça-noite e outro de manhã terça-noite e quarta pela manhã o apóstolo Luiz Hermínio vai estar ministrando nessas duas reuniões aqui no ginásio do Canidé aqui no ginásio do Estado da Portuguesa e vai ser um encontro para todas as igrejas a gente está aqui convidando todos então amanhã à noite que horas? amanhã a partir das 19h30 19h30 e na quarta-feira pela manhã a partir das 9h no ginásio da Portuguesa isso amanhã à noite que legal que legal mais voltado para líderes mais aberto para todas as pessoas está aparecendo aí o banner na tela para vocês o ginásio da Portuguesa se você se desce ali no metrô Tietê da Paiapé ou você vai de carro deve ter estacionamento ali do lado o evento é de graça não tem que pagar nada e amanhã à noite se você quiser já colocar no seu GPS já abre o seu Waze aí o GPS ou o Google sei lá Comendador Nestor Pereira número 33 mas se você colocar ginásio da Portuguesa já vai aparecer entendeu? no GPS aí tá? então o evento é de graça e é amanhã maiores informações no arroba mevã sudeste arroba mevã sudeste você tem aí com certeza mais informações a respeito então amanhã à noite às 19h30 e na terça-feira pela manhã e na quarta-feira pela manhã qual o horário que começa? a partir das nove às nove horas da manhã tá no banner ali às nove isso nove e trinta e na quarta-feira às nove e trinta da manhã então arroba mevã sudeste vem que vai ser benção de Deus escolheu uma aí cada um pra gente deixa o pastor Zermino encerrar então eu vou pegar uma que é mais ou menos aqui passa pela minha praia olá bom dia rapaz sou o pastor Jefferson tenho uma pergunta ao apóstolo Zermino sou de um outro ministério fui pastor auxiliar por vinte anos hoje pastoreio como pastor titular uma igreja que iniciamos do zero nascemos a um a um ano porém aquilo que queima em nossos em nosso coração são os seus ensinos me sinto pastoreado pelo senhor e não pela minha denominação o que faço observação mesmo iniciando um trabalho na mesma denominação que doei quase duas décadas da minha vida só porque obedecia a Deus no chamado me tornei rebelde agi com desonra ou seja me tornei ingrato por obedecer a direção aquilo que a gente falou no começo Jefferson cada caso é um caso não dá pra você botar tudo jogar tudo numa vala comum cada caso é um caso tem a questão do chamado tem pessoas que tem um chamado e aonde muitas vezes o líder o seu líder pode não ter compreendido o seu chamado ou pode achar que você não está de acordo com aquilo que você passou pra ele pelo seu chamado é difícil lidar com essa situação como você diz você congrega numa igreja mas houve um outro pastor nesse caso eu eu consigo lidar com isso hoje eu tenho muitos pastores da assembleia pastores de várias denominações quadrangular batista irmãos queridos que ouvem a gente e a gente não quer tirar ninguém de lugar nenhum esse não é o nosso propósito a bíblia fala por exemplo que Ezequias era filho do rei Uzias mas fez tudo que era reto como seu pai Davi ou seja ele tinha um pai que era o pai biológico que era o líder de quem ele assumiu o trono mas ele tinha como referência em outro então eu não tenho problema com isso também porque eu não quero tirar ninguém de lugar nenhum não quero tirar o dízimo de ninguém esse não é o nosso propósito a gente consegue lidar com isso mas nem todo mundo consegue lidar com isso Jefferson eu acho que aí cabe uma boa conversa com a sua liderança e se você realmente tem um chamado você tem que suportar o selo do rebelde você tem que suportar a perseguição você tem que suportar a ofensa porque as vezes estava tão bom na casa de Saúl que enquanto Davi tocava a harpa para Saúl Saúl jogava a lança em Davi se Saúl não joga a lança ele também não vai embora então assim você tem que entender que se o ribeiro não seca as vezes você também não se movimenta você tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito se você está andando segundo o propósito de Deus até essa esse selo de rebelde que você está dizendo que está tendo pode ser pode ser pode contribuir com a formação do caráter do pastor titular entendeu é isso maravilha professor Giselle quer pescar uma daí de um monte que chegou hoje em dia ser um pai de família conservador homeschool para focar na vida cristã dos filhos pode ser considerado um chamado de Deus olha meu irmão ou minha irmã bom meu irmão porque é um pai aqui eu entendo que isso é uma responsabilidade ele mais do que um chamado é uma responsabilidade focar na vida cristã dos filhos é uma responsabilidade de pai e mãe se ele vai usar como meio o homeschool se ele vai usar como meio é um sacrifício para poder também manter uma escola cristã por pagamento seja como for a responsabilidade é do pai e é da mãe de criar os filhos na disciplina do senhor coisas que hoje parece ser parece estar muito difícil e parece estar um pouco considerada para a vida do presbítero ainda é uma prerrogativa bíblica então foque na vida do seu filho foque mesmo eu 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 sou um dos defensores levanta essa bandeira mas a gente precisa entender que isso é uma responsabilidade se a gente levar isso a um nível de chamado macro fica um pouco fica um pouco fora tem que ser uma responsabilidade é igual lá no lá no Mevão o pastor Luiz Hermínio sempre fala que às vezes as pessoas vêm dizer é vocês têm um chamado para lidar com os pobres com a viúva com o necessitado e o pastor isso é responsabilidade da igreja isso não é um chamado do Mevão isso é tudo toda igreja é mas para muitos é um chamado do ministério do Mevão e o pastor não então assim a gente não tem um chamado para cuidar de filhos a gente tem uma responsabilidade sempre entendendo uma coisa Deus entrega um filho salvo na mão de um pai e de uma mãe se uma criança morrer com dois meses três meses um ano ela morre salva se ela ficar e crescer e não ganhar a vida eterna é muito mais complicado então com essa consciência que você ganha um filho salvo na mão é importante manter ele na disciplina do Senhor e manter a salvação que isso é a nossa maior responsabilidade bem lembrado e amanhã à noite a partir das 19h30 não somente eles mas outros pastores né então acho que um dos grandes desafios do ministério é a solidão ministerial e a solidão ministerial ela ela dói porque por exemplo você pode ter a melhor esposa mas não é falta colegas pessoas que vivem aquilo ali que compartilham com você que ajudam você claro que tendo a esposa sendo uma bênção isso vai te ajudar mas são coisas que não substituem entende então vem pra essa mesa vai ser amanhã vai ser a noite então vê o que dá pra cancelar aí vê o que dá pra você se você não tava sabendo tá sabendo agora é só fazer a sua inscrição aliás é só chegar lá não tem que se inscrever não não tem que pôr nome em lugar nenhum não tem é só chegar e participar seja quem quiser querer ah isso eu não sou pastor vai é bem vindo isso eu não sou eu quero ser pastor vai vai pastor Luiz Hermino tem uma frase que ele fala sempre que a gente ri mas é a verdade ele fala aqui é pra pastores líderes e faminhos mas é isso aí se você quer venha então a partir das dezenove e trinta aqui no ginásio da portuguesa todo mundo sabe onde fica o ginásio da portuguesa se você não sabe coloca aí no GPS ginásio da portuguesa e você chega se você for de 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 metrô se você descer no Tietê dá pra ir a pé uma caminhadinha mas você pode pegar um Uber ali um ônibus alguma coisa que você para é muito perto é muito perto menos de um quilômetro então vem com a gente a partir das dezenove e trinta e na quarta-feira pela manhã no mesmo endereço a partir das nove e meia da manhã então amanhã terça-feira é dezenove e trinta se você estiver vendo isso aqui gravado eu estou falando do dia quinze do mês de agosto amanhã dia quinze de agosto às dezenove e trinta e na quarta-feira dia dezesseis às nove e meia da manhã pastor Luiz Emílio bem-vindo sempre aqui meu querido bom te receber obrigado pastor César obrigado mesmo obrigado prazer estar aqui com vocês é um privilégio poder eu amo amo a rádio estamos juntos pastor Célio bom te receber mais uma vez eu agradeço agradeço a todos todos os ouvintes e a você pastor César essa destreza em deixar a gente com tanta liberdade muito obrigado Rafa obrigado obrigado a todos vocês eu fico por aqui às duas da tarde eu volto com o bom e velho crescendo na fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele nossa mente pensando biblicamente você ouviu pela musical FM um tempo pra pensar biblicamente biblicamente